Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a Remute número 24, dia 2 de setembro de 22. E aí, Queza? Caramba, Remute 24, tamo aí. Dia 2 de setembro. Boa tarde, Marcelo, como é que você tá? Tudo bem, tranquilo. Na correria aqui, hoje esquentou um pouquinho aqui em São Paulo. Semana corrida mesmo aí, a gente... Um monte de eventos acontecendo, 7 de setembro chegando, Rock in Rio rolando, a agenda tá lotada. É muita coisa. É, setembro aqui tá, tá, aqui tá. E o pessoal chegando aqui no canal. Boa tarde, DJ. Boa tarde, DJ. Tá aí, firme e forte. Beleza. E aí, vamos dar o rumo da prosa aqui, hoje, já? É, vamos dar o recadinho aqui, de quem não é inscrito no canal, se inscreva, né? Toda sexta-feira tem às 17 horas o Remute, com notícias do Arco da Velha sobre música, tecnologia e tudo mais. E dá pra ver no YouTube, tem uns cortes que a gente libera na semana seguinte aí, média de 8, 10 minutos cada um. E no Spotify, pra quem quiser ouvir. É, legal se inscrever, porque aí recebe recadinho aí no seu celular, que o Remute tá entrando no ar. Então, se tiver em trânsito, alguma coisa, só clicar em cima da mensagem ali, você já tá chateando aqui com a gente. É importante se inscrever e também, se tiver colegas aí que gostam desses assuntos, compartilhar o link e pedir pra se inscrever, porque ajuda a gente a manter o canal. Então, é importante, né, colegas aí assistirem e se inscreverem. Legal. Ó, tem um monte de coisa acontecendo hoje, já que eu já falei que a gente tá com os eventos aí. A gente tem aniversário de um monte de cidade aí no Brasil, né? A gente tem fundação do município de Blumenau, a gente tem fundação do município de Presidente Wenceslau, em São Paulo, e fundação do município de Ladário, em Minas Gerais. Então, abraço aí ao pessoal dessa cidade, que hoje deve estar feriado, né? E ainda por cima, com a possibilidade de assistir o 24º programa do Reboot. Muito bom, muito bom. E agora vamos começar já, então, a primeira história aqui. Vou colocar na tela um aniversariante também. Esse todo mundo conhece. Quem é? É Netflix. Netflix foi fundada em 29 de agosto de 1997, só 25 anos atrás. Esse logo que vocês estão vendo aqui tem dois logotipos na tela, né? O logotipo da esquerda é o atual, que todo mundo conhece, e o da direita é o primeiro logotipo deles. Assim que eles começaram, o logotipo era assim, né? Bem simplesão, né? Foi evoluindo e chegando nesse logo moderno que temos aí. Mas, não sei se todo mundo sabe, o Netflix não começou com o streaming. A própria internet estava meio que começando na época, nem tinha largura de banda suficiente para fazer o streaming. Então, eles tinham outro negócio, né? Então, vamos contar um pouquinho dessa história. Ela foi fundada em 29 de agosto de 1997, na Califórnia, por dois colegas, Mark Randolph e Reed Hastings. O Hastings era cientista, é, né? Cientista da computação e matemático. Ele já havia fundado uma empresa de software antes, chamada Puri Atria. E ela depois foi adquirida por outra empresa por 700 milhões de dólares. Então, era uma empresa considerável, né? Já o sócio dele, Randolph, já tinha trabalhado nessa própria empresa, por Atria, como diretor de marketing da empresa. E, antes disso, ele era vice-presidente de marketing de uma empresa bem conhecida do pessoal de software dos anos 90, que é a Borland International. Que tinha vários produtos, dentre eles, muito conhecidos, a linha Turbo, de compiladores. Turbo C, Turbo Pascal, a planilha 4 Pro. E eles tinham adquirido da Ashton Tate também o direito do Dbis. Então, ele já vinha do mercado de software também bastante conhecido. A ideia, na época, deles fundarem a Netflix, era para vender produtos via internet, do jeito que a Amazon estava começando a fazer com livros. E eles queriam achar um produto, acharam uma boa ideia, vídeos, mas, na época, era o VHS, e eles acharam que não era uma boa ideia vender o VHS por correio, porque é uma peça meio delicada, fita magnética, ia chegar estragada, não ia dar muito certo. E, nessa mesma época, nesse mesmo ano, está sendo introduzido o DVD nos Estados Unidos, em 97. E, aí, eles testaram, eles mandaram um DVD para eles mesmos, para o correio, e chegou tudo certinho. E, aí, eles começaram a vender DVDs pelo correio. No ano seguinte, o primeiro site de vendas foi lançado, em 98. Nessa época, já tinha 30 funcionários, e tinha 925 títulos disponíveis para você comprar ou alugar. Isso, 925, pode parecer pouco, mas era quase tudo que existia de título disponível em DVD, na época, nos Estados Unidos. Mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, a Amazon viu que o negócio deles era legal e ofereceu aproximadamente 15 milhões de dólares para comprar a empresa. Só que um dos sócios, o Hastings, rejeitou. Achou que não era suficiente, o mercado era promissor, e ficaram aí com a empresa. No início do ano 2000, eles mudaram o jeito de fazer a cobrança. Em vez de cobrar por locação, eles resolveram mudar para um método de assinatura mensal. Então, no início de 2000, eles mudaram para assinatura e começaram a crescer, crescer. Teve a crise das .com, eles ficaram meio mal das pernas, eles quiseram... Aí se ofereceram para a Blockbuster, na época, a maior locadora de vídeos dos Estados Unidos, ofereceram para que a Blockbuster pudesse comprar eles por 50 milhões de dólares. Mas a Blockbuster deu risada, falou, não, 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 vocês estão malucos, e rejeitou a oferta. Bom, e aí a Netflix continuou. Em 2005, eles já tinham 35 mil títulos, eles estavam enviando um milhão de DVDs por dia. Olha só a cifra que eles chegaram, hein? Caramba! DVD. Por dia. Em 2007, é que eles foram começar com streaming. Por quê? O YouTube era recente, estava começando a fazer sucesso, já tinha uma certa largura de banda na internet. Então, eles viram o sucesso do YouTube, eles começaram a digitalizar o parque de vídeos dele. E na época, eles ficaram com mil títulos, quando eles começaram, mil títulos em streaming, versus um portfólio de 70 mil DVDs que eles tinham para compra e locação. Então, começou pequeno dentro do negócio deles. Em 2008, eles entregaram o DVD de número 1 bilhão, por venda ou locação. E em 2010, eles adquirem os direitos da série Breaking Bad, que não estava indo muito bem das pernas. Aí, com a aquisição e oferta para os assinantes, deu um boom na série. A série continuou para mais uma temporada. Em 2012, finalmente, eles se expandem para a Europa, e aí o resto vocês já conhecem. Nos últimos 10 anos, foi só crescimento. Chegamos nos dias atuais em que pé? Em agosto, agora, a plataforma de games da Netflix relatou uma média de 1,7 milhões de usuários por dia. E hoje, as suas produções originais do Netflix perfazem 50% do seu catálogo americano. Hoje, eles têm mais de 220 milhões de assinantes, com um faturamento anual de quase 30 bilhões de dólares. Confesso que eu desconhecia essa frente aí dos games, e eu achava, sinceramente, que eles tinham relação com a Blockbuster, sim. Você citou a Blockbuster. Eu achei que tinha total ligação aí com a Blockbuster, ou talvez até com alguma outra companhia mundial aí de locação de filmes. Mas os caras da Blockbuster pisaram no tomate, né, cara? Perderam a chance, né? Perderam a oportunidade. Porque era o business deles, né, cara? Eles tinham que estar inteirados com essa revolução que a gente ia sofrer aí com a internet, cara. E conta a história que até deram risada, né? 50 milhões, você tá maluco? Pois é. E aí faliu, Blockbuster e Netflix tá aí, né? Depois, alguma coisa aconteceu que eles... Eu não sei se isso foi mundial, mas aqui no Brasil, todas as lojas que eram Blockbuster acabaram sendo ocupadas por lojas americanas, né? É, a Americanas.com comprou a operação Blockbuster no Brasil. Na época que a Blockbuster começou a declinar, né? Então a Americanas assumiu aí. Nos Estados Unidos, eu não sei o que aconteceu. Que doideira, cara. Se alguém souber, já põe no chat também, né? Se alguém não for assinante do Netflix, põe no chat também. Hoje é exceção, né? Hoje seria uma exceção mesmo. Aliás, programa garantido pra sexta-feira depois do Remute, né? O que você manda pra gente agora de legal? Cara, tem uma... Eu vou fazer uma daquelas viagens no tempo, assim, pra contextualizar aí, remeter a um assunto que eu particularmente gosto muito, cara. É um assunto recorrente. De vez em quando eu trago alguma coisa relacionada às grandes guerras mundiais aí. Grandes e... Guerras num sentido geral, né, cara? Porque a gente fala de grande guerra, remete a duas guerras mundiais. Mas não, a gente teve grandes guerras acontecendo em vários lugares. E hoje eu vou falar de um assunto bastante específico relacionado ali com a guerra do Vietnã, né? Eu acho interessante a gente puxar esse assunto, porque guerra é uma coisa que muda significativamente o mundo, né, cara? Da mesma forma que você falou aí dessa inserção aí no mundo digital e da internet, que mudou drasticamente aí a maneira com que as pessoas têm de enxergar as coisas e de se comunicar. As guerras, elas deixam um legado aí grande aí com relação à mudança de geografia, políticas, idiomas, culturas. Tem muita coisa que a guerra acaba interferindo muito na história do mundo, né? Essas adversidades da guerra, elas obrigam as pessoas a mudar e geram períodos de adaptação. E é nesse período de adaptação aí que eu queria me focar, né? Se a gente for fazer uma referência, como eu estou indo ali para o lado do Oriente, né? Se a gente for fazer uma referência à Shiva, um dos principais deuses do hinduísmo, que juntamente com Brahma e Vishnu, eles formam a Trimurti, que é a trindade divina hindu, é preciso destruir para construir o novo, né? O Shivaísmo fala isso, né? Renovar e transformar, né? Ou seja, é comum a gente ver prosperidade para um povo ou uma nação após uma grande perda, que pode ser em função de uma guerra, um colapso financeiro, ou até mesmo um evento natural, um terremoto, tsunami. Você vê que isso daí às vezes motiva uma sociedade a fazer mudanças na sua estrutura, aproveitar ali que destruiu e vamos construir o novo já em cima de uma nova política, né? Então, retrocedendo na história das colonizações europeias, com o descobrimento das Américas e o caminho das Índias, países como a França, a Inglaterra e a Holanda também estavam buscando expandir os seus domínios. Então, durante ali os séculos XVI até o século XIX, o primeiro império colonial francês tentou fundar uma colônia no Rio de Janeiro, em 1555 e em São Luís do Maranhão, em 1612, mas não tiveram sucesso devido à falta de interesse do governo francês e da vigência de Portugal, da vigência da vigilância de Portugal e da Espanha. Nesse mesmo período, eles conseguiram estabelecer colônias no Caribe e no Canadá, ao longo da França, né? E durante o século XVII, a França estabeleceu diversos postos comerciais na África e, posteriormente, ali no século XVIII, nas Índias. O final do primeiro império colonial francês ele data de 1814, ele foi também consequência da Revolução Francesa, que a gente falou há algumas edições do Remut atrás, e também das guerras napoleônicas e as perdas que a França vinha sofrendo aí das principais colônias, né? O segundo império colonial francês, ele começou em 1830 com a conquista de Argel, capital da Argélia, né? A bola da vez do século XIX era o Oriente. Entre 1862 e 1893, a França ocupou a Indochina Francesa, ao sul da Ásia, que incluía os reinos do Laos, do Camboja e do Vietnã e uma parte da China, né? O Vietnã, por sua vez, que é o foco aí dessa história que eu vou contar, ele fazia parte da China imperial desde 111 a.C. até 938 d.C. Foi por mais de mil anos o Vietnã fez parte da China imperial. Então, nessa época aí da década, já do século XX, né? Final do século XIX para o século XX, o Japão, ele estava sendo forçado pelas nações ocidentais a assinar tratados de abertura política e econômica. Então, para reagir a esse processo de dominação, os japoneses começaram a enviar jovens para a Europa e para os Estados Unidos para estudar ciência e tecnologia. Aí, com o fortalecimento do Japão e a instabilidade causada pela interferência dessas potências ocidentais, a China acabou se tornando alvo do imperialismo japonês. Em 1894, aconteceu a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Pouco depois, o Japão entraria numa guerra com a Rússia e assim foi começo do século XX, né? das décadas aí de 1910, 1920, o Japão estava sempre em guerra ali e o Vietnã era um polo onde tudo passava por ali. Vida e mexe, entrava uma guerra no Vietnã. Em 1937, iniciou a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Então, os Estados Unidos começaram a enviar armas para os chineses se defender dos japoneses, que ostentavam uma falsa bandeira de ter uma missão civilizatória ali na China, mas o objetivo deles, na verdade, era conquistar e aumentar o seu poderio econômico, né? E o domínio francês, ele foi interrompido em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a França, que estava sendo ocupada pelas forças nazistas, se preocupou ali em manter uma força de resistência no próprio país, e o Japão atacou e invadiu a Indochina francesa com o objetivo de fechar essas rotas que eram utilizadas pelos Estados Unidos para entregar as armas para os chineses. Tanto que isso daí, a gente está falando de 1940, em 1941, os japoneses atacaram, de uma forma de retaliação, o Pearl Harbor, atacaram o porto ali dos Estados Unidos, da base dos Estados Unidos no Havaí. E depois teve a retaliação em 1945 às bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, o domínio japonês acabou motivando o fortalecimento dos movimentos de independência no Vietnã, e em 1941, o revolucionário, político, escritor, poeta e jornalista Huxi Min, que é, a gente tem uma foto dele aí, ele criou o movimento revolucionário Viet Minh. É esse cara daí, exatamente. O Viet Minh, ele se aliou com os Estados Unidos e com a China e se engajou na luta contra os japoneses durante a Segunda Guerra. Então, já fazia parte aí desse pacote. Os japoneses, na verdade, eles não tinham absolutamente nada a ver com a Segunda Guerra. Ele estava travando uma batalha ali para sobrepujar a China e os Estados Unidos interferindo ali pelo sul da Ásia para fazer entrada de armas. Então, os Estados Unidos acabou abraçando essa causa contra os Estados Unidos que faziam parte das forças aliadas. Então, esse movimento também defendia a expulsão definitiva dos franceses na região. teve esse movimento Viet Minh que usou essa invasão dos japoneses que eram bastante truculentos e bastante violentos. Eles faziam aquela metodologia de entrar numa cidade, devastar, matar todos os homens, estuprar todas as mulheres e bastante carnificina e muito sem dó de cultura, nada. eles estavam expandindo o imperialismo deles. Então, eles aproveitaram essa... Os vietnamistas aproveitaram esse evento do Japão entrar, o enfraquecimento dos franceses na região porque eles estavam tomando conta do seu próprio território na Europa. E, no final da Segunda Guerra, as potências aliadas reuniram-se na conferência de Potsdam e decidiram dividir o Vietnã em dois países. Tinha o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte tinha mais ligação com a China e tinha as tendências mais socialistas. E o Vietnã do Sul, onde tinham os Vietcongs, eles travavam, começaram a travar uma guerra interna para a unificação desses dois países. então existia todo um problema político ali, porque você tinha as facções de guerrilha, você tinha os grupos revolucionários, o Vietnã, na região norte do Vietnã querendo implantar o socialismo. E os Vietcongs que vinham de uma cultura mais democrática, eles queriam a união de qualquer maneira do Vietnã. e o exército do norte que estava sendo apoiado pela China, eles queriam que o Sul se rendesse e eles dominassem e acabou tendo duas guerras ao mesmo tempo no Vietnã. A França, por sua vez, se opôs a essa resistência que estava emergindo ali, ele se opôs a sair da região e em 1946 até 1954 iniciou a Segunda Guerra da Indochina que foi marcada exatamente por essa ação da guerrilha Viet Minh para expulsar os colonizadores franceses. O Segundo Império Colonial francês teve declínio com as perdas das guerras da Indochina e da Argélia, da Indochina em 1954 e da Argélia em 1962. Esse cara aí, o Ho Chi Minh, ele era defensor da ideologia marxista, foi o primeiro ministro do Vietnã do Norte e em 2 de setembro de 1945 foi quando ele assumiu o governo do Vietnã e ele foi presidente do Vietnã até também dia 2 de setembro de 1969 quando ele morreu de insuficiência cardíaca na casa dele em Hanoi aos 79 anos. O corpo dele foi embalsamado e está em exibição em um mausoléu na Praça Badin em Hanoi. Essa é a história aí do nosso Ho Chi Minh. E depois a gente vai falar um pouco mais em outras oportunidades da Guerra do Vietnã que é um assunto bastante interessante sobre essa região de tudo que estava acontecendo na época ali do começo da contracultura que depois refletiu nos Estados Unidos na Europa. Então a Guerra do Vietnã teve um embasamento muito grande na cultura mundial. Mexeu com muita coisa e a gente falou agora um pouquinho do que percutiu isso daí que eram desde a ocupação da França colonização da França até ali o declínio do Império Francês ali e da nossa do que a gente conhecia como o Vietnã francês ali essa parte francesa aí é isso daí. Sim. Inclusive hoje Ho Chi Minh é o nome de uma cidade lá no Vietnã. Eles deram o nome Saigon a antiga Saigon virou Ho Chi Minh a cidade de Ho Chi Minh tal importância do personagem histórico aí. E Saigon é o episódio derradeiro da guerra do Vietnã a queda de Saigon deu em 30 de abril de 75 e foi o que decretou o final da guerra do Vietnã com os Estados Unidos mas os conflitos entre os dois Vietnãs você vê que vem desde o século retrasado com as guerras da Indochina. E só puxando o gancho Saigon que é a atual Ho Chi Minh tem um musical Miss Saigon baseado na ópera Madame Butterfly de Puccini e depois virou filme também. Lembrar disso. Você vê quando tem vários lados numa geopolítica dessa lá dos Estados Unidos do Vietnã da China do Japão da França todo mundo cada um com seu interesse ali um alia com o outro que alia com o outro que tenta expulsar o outro e essa bagunça lascada. E você vê como isso interfere na cultura na política no desenvolvimento do país você vê o que teve depois de desenvolvimento dos tigres asiáticos e de todo esse pedaço da Ásia por conta também de você ter essas provações essas intempéries esses problemas que eles passam acabam que eles são obrigados a se adaptar a uma nova realidade e esse momento de adaptação é crucial para você ter uma mudança. muito bacana essa história depois tem que continuar essa história porque não acaba aí a história do Vietnã tem a guerra do Vietnã ali para primeiro de novembro eu já estou preparando que é exatamente quando a gente está falando primeiro de novembro de 55 quando começou a guerra do Vietnã então acho que para primeiro de novembro dá para a gente voltar a falar nesse assunto legal agora vamos voar para outro assunto literalmente uma enquete para o nosso pessoal que está assistindo qual será que foi o avião mais rápido que fez a rota Nova York e Londres rota que eu digo não regular teve um recorde de voo um avião entre Nova York e Londres avião comercial? não necessariamente não que comercial eu acho que foi o Concorde mas esse avião aqui ele conseguiu ser mais rápido e o Concorde caraca então deve ser um um desses jatos de guerra é vamos ver quem é que sabe quem é que está assistindo pode colocar no chat vamos dar cinco segundos para o pessoal tentar descobrir que avião é esse que bateu esse recorde esse recorde foi batido no dia 1º de setembro de 1974 a 48 anos ele fez o voo em menos de duas horas o Concorde levava quase três horas para fazer essa viagem duas horas e cinquenta mais ou menos e hoje um Boeing 747 leva mais de seis horas para essa viagem e esse avião levou um pouco menos de duas horas caramba ah Cristiano acertou hein aliás o Chris fez o Chris fez aniversário essa semana tá aí o Chris parabéns é olha lá Blackbird que bonito que é o SR-71 da Lockheed o Blackbird muito bem ele o Lockheed SR-71 Blackbird é uma nave de reconhecimento de longo alcance alta altitude ele consegue voar a mais de 25 quilômetros de altitude e é capaz de voar a uma velocidade superior a Match 3 ou seja três vezes a velocidade do som e ele foi usado desde dezembro de 1964 até 1999 pelos Estados Unidos tanto a NASA quanto a Força Aérea Americana usavam esse equipamento para missões de reconhecimento é a ideia de voar muito acima do alcance de mísseis e também uma velocidade que pudesse escapar de mísseis da época e o próprio material dele da fuselagem e o formato dele já era para reduzir a assinatura de radar então já era um protótipo de avião stealth de avião que já passou meio despercebido pelo radar ele é cheio de recordes em 29 de julho de 76 um SR-71 bateu recorde de altitude em voo contínuo não foi só um momento e voltou ficou há algum tempo a 25 1929 metros de altitude quase 26 quilômetros de altitude vou colocar até outra imagem aqui olha só a roupa do sujeito que está ali é uma roupa de astronauta dentro do cockpit e a direita é a visão que ele tem de 25 quilômetros de altitude ele está quase que em órbita está quase que saindo da atmosfera dá para ver até a curvatura praticamente da terra então essa é a visão do SR-71 quando está na sua altitude maior nesse mesmo dia que houve o recorde de altitude de um SR-71 um outro SR-71 nesse mesmo dia bateu o recorde de velocidade MET 3,3 3.530 quilômetros por hora teve um outro fato não foi documentado mas o piloto afirma que em 15 de abril de 86 um piloto de SR-71 afirma ter passado de MET 3,5 ao escapar de um míssil lá na Líbia então está voando sobre a Líbia mandar um míssil o cara pisou fundo e bateu o recorde não oficial de 3,5 MET nossa senhora o recorde então que foi quebrado agora primeiro de setembro de 74 foi justamente na rota Nova York Londres ele cobriu 5.570 quilômetros dessa rota em 1 hora 54 minutos e 56 segundos voando a uma média de 2.908 quilômetros por hora inclusive o tempo de reabastecimento em voo ele teve que baixar a velocidade para fazer o reabastecimento e depois acelerar de novo então mesmo com esse reabastecimento em voo a média foi essa daí e bateu o recorde numa rota conhecida como eu já falei o Concorde levava quase 3 horas para essa rota o Boeing 747 mais de 6 horas e existe uma proposta para desenvolver o sucessor dele o SR-72 que a ideia é chegar a Marte 6 o dobro da velocidade mas até agora não saiu do papel pelo menos que a gente saiba caramba você falou de mais de 3.000 quilômetros por hora não foi isso? exatamente deixa eu ver a velocidade do recorde é 3.530 a velocidade do som você quebra com 1.200 quilômetros por hora mais ou menos é por aí é quase 1.200 e a velocidade dos foguetes quando eles estão no no pico ali de velocidade eles estão andando a 30.000 quilômetros por hora não é isso? ele não sei mas tem que ser a velocidade que supera a velocidade de escape para sair de órbita se for um foguete que é para lançar alguma coisa fora da órbita é não o que eu falo é exatamente depois que ele saiu da órbita ele ainda ganha uma aceleração eu acho que ele sai da órbita por volta dos 10 10 acho que é mais acho que é 15 a 18 mil quilômetros por hora e depois ele vai para quase 30 mil quilômetros por hora em viagem mesmo logo logo acho que o próximo remute eu vou trazer umas novidades de sondas que vão sair do sistema solar elas tem que ter velocidade superior a sair da órbita do sol essa semana foi lançada uma que ia para Marte não foi? não vi essa semana está meio complicada não sei não essa semana foi lançado um foguete que vai curtir um verão em Marte super legal então tá eu vou fazer uma referência aqui o Cris vai participar dessa daqui também eu vou falar hoje sobre o aniversário da Woodstock Discos em São Paulo é uma uma loja criada aí por esse cidadão sensacional uma figura mega carismática chamado Valsir Chalas e ele criou a Woodstock Disco em 1978 no dia 2 de setembro há 44 anos atrás na rua Falcão na verdade antes de ir para a rua Falcão ele teve uma galeria ali na José Bonifácio em São Paulo também e agora ele tá já há mais de 40 anos ali no Vale da Manhagabaú ali na rua Falcão Filho acho que tem foto inclusive do da década de 70 ali quando ali perto da inauguração ali nesse prédio que eles estão até hoje né década de 70 você vê pelos carrinhos que estão ali parados a Kombi o Fuca né até aí então essa iniciativa do Valsir que ele foi um dos pioneiros do mercado do vinil no Brasil a loja Woodstock trouxe para o nosso país a cultura e o desenvolvimento na venda de discos de vinil a loja sempre foi ponto de encontro dos fãs do rock e heavy metal e suas vertentes a história do Valsir ela se confunde inclusive com a história do rock ele se apaixonou pela música e pelo rock em 65 quando aos 11 anos ele assistiu pela primeira vez no cinema o filme A Hard Day's Night dos Beatles e desde então ele foi espectador do que veio nos anos seguintes como Rolling Stones Scream Jimi Hendrix Led Zeppelin Black Sabbath The Purple ele viajou muito para assistir shows ele é um aficionado mesmo e com certeza não perdeu os shows que estiveram aqui no Brasil né ele tem uma história que até 1976 ele era muito apaixonado pelo rock and roll e aí ele viu que o trio que ele mais gostava que era Led Zeppelin de Purple e Black Sabbath eles começaram a demonstrar sinais de cansaço e o Valsir um pouco desanimado ele vendeu todos os discos dele e comprou uma moto e saiu aí pelo mundo para acampar e fazer as suas aventuras aí até que em 77 ele ouvindo Never Mind The Bollocks do Sex Pistols ele percebeu que o rock tinha voltado para a rua e garagem né e essa cena punk que durou pouco e logo em seguida veio a New Wave of Breaching Heavy Metal né esse pessoal do novo Heavy Metal né mais pesado e mais ágil que explorava a energia a velocidade agregando a técnica dessa nova geração de músicos né ele voltou para o cenário musical e ele já tinha essa pegada ele já era conhecido aqui em São Paulo por conseguir discos raros né importados então ele fazia ele trocava discos vendia discos trazia para um trazia para outro e ao invés de ficar rodando pela cidade com discos embaixo do braço ele resolveu agregar tudo isso montando a Woodstock em 1978 no início ele recebia os discos pelo correio da Europa e Estados Unidos mas depois ele começou a viajar para trazer em maior quantidade né então essa é a história e aí tem um ticketzinho aí uma filipeta da inauguração da Woodstock né e por fim em 2014 foi lançado um filme documentário chamado Woodstock mais que uma loja é um documentário do diretor Vladimir Cruz é lançado em 2014 e você consegue assistir ele também pela Prime Video é bacana tá disponível será na Amazon Prime Video tá disponível bacana não conhecia não é isso daí então nosso abraço aí para o Valsir que é uma figura incrível se você for lá você vai tomar uma cerveja com ele vai ser muito bem tratado é uma loja muito legal e é ele que fica lá né ele tá lá uma lenda viva se você botar no Google aí o nome dele você vai ver foto dele com todo mundo que você gosta Marcelo desde desde Ozzy Brian May o cara tá do lado de todo mundo já tirou foto com com todos os famosos Leme do Motorhead o cara é uma antologia é uma lenda ele é a própria né é isso aí nosso abraço nosso abraço Valsir para você e pelo pelo legado aí que você tá deixando para essa geração de roqueiros aqui em São Paulo com certeza ele tem muito a ver com esse estigma aí do do paulista ser mais rock and roll né tanto é que estão fazendo hoje um showzinho de comemoração né desses 40 e poucos anos né tal de Iron Maiden tá tocando aí o pessoal rock in Rio no mesmo dia do show do Iron Maiden ele ele tá promovendo ele tá ele tá fazendo agora eu não sei direito que dias mas ele tá fazendo aí a outra foto dele mais recente ali na frente do Woodstock ele bem na frente ali do povo e a galera lá tudo segurando camiseta disco ele tá promovendo ali na rua na Doutor Falcão mesmo ele monta um palco e vão bandas cover pra tocar os principais expoentes aí do do rock e do heavy metal então ele tá movimentando legal ali a a casa dele viu muito bom isso é icônico muito bacana ficar pra posteridade isso mas se tiver oportunidade de dar uma passadinha lá tomar uma uma cerveja daquela trooper ali do Iron Maiden ele tem larga escala ali também não só os discos mas a cerveja também muito bom aliás eu ganhei um negócio dele deixa eu mostrar aqui tá lá deixa eu pegar um negócio e vou mostrar que é engraçado enquanto o que eles vai pegar lá quem já conhece o Woodstock e põe no chat aí também quem já foi lá e se alguém já foi recentemente coloca aí olha o que ele me deu cara ele me deu um jogo de cordas de guitarra pra fazer aquele air guitar sabe qual que é aquele air guitar que o pessoal fica fazendo no ar assim tem corda pra air guitar tem aqui ó não vem nada no sentido vai pôr de ar né isso é sensacional cara muito bom isso você podia oferecer o serviço de afinação de cordas de air guitar né fica atrás aí ah Boris tá na área aqui falando que comprou muito disco lá ah era lugar pra lembrar do discobão recebia o salário no dia seguinte ia todinho em CD vinil lá na Woodstock lá na galeria do rock ali às vezes eu acompanhava ele também montava de busão lá com um monte de disco embaixo do braço o dia que você for lá Boris dá um toque a gente se encontra lá pra tomar uma cerveja e dar umas risadas isso é bom isso é bom eu precisava saber se o Márcio é um lado da Heavy Math da como se chama lá o DJ o Márcio lá da Progressive Rock Worldwide ainda tá ele tinha mudado lá de Pinheiros lá pra galeria do rock depois nunca mais então ia deixar meu salário lá na loja dele comprando disco de Progressive Rock mas olha eu tenho duas histórias aqui que são dias de mudanças dias em dois países que tiveram grandes mudanças e aí eu vou relatar as duas a gente intercala eu falo uma daí você fala mais uma história eu falo outra mudança importante aí pode ser? tá bom beleza bom 3 do 9 de 1967 a 55 anos lá na Suécia foi o eu não sei pronunciar obviamente em sueco vou falar em português aqui o Dagen H ou o dia H o que é esse dia H? vou colocar na tela aí você tem o logo tem até um logotipo 3 do 9 de 1967 logotipo oficial aí do Dagen H eu não sei como é que se fala isso em sueco o que aconteceu nesse dia? foi o dia que a Suécia mudou a direção de tráfego da esquerda para a direita eles tinham a mão de tráfego inglesa e aí decidiram vamos mudar isso aí para fazer o ficar na direita é considerado o maior evento logístico já ocorrido na história da Suécia eles tiveram vários motivos para fazer essa mudança mas o principal talvez é que todos os países vizinhos de fronteira já eram do lado direito Noruega e Finlândia e eles tinham mais ou menos 5 milhões de veículos anualmente cruzando fronteira então imagina que complicação que é toda hora esse pessoal sai de um país vai para a esquerda volta para a direita e aí é uma confusão então em 1963 eles aprovaram uma lei para fazer essa mudança dali a 4 anos eles tiveram 4 anos para se preparar e nesse período inclusive até a quantidade de carros ali na Suécia triplicou de 500 mil para 1 milhão e meio então nesses 4 anos eles tiveram que se preparar e bem para acontecer tudo direitinho no dia da mudança que seria já com data marcada 3 de nove de meia sete então eles fizeram uma comissão para supervisionar essa mudança e um programa educacional de 4 anos foi implementado para ir educando todo mundo como é que seria dirigir desse outro lado o que teria que ser feito acostumar as pessoas com essa nova maneira de dirigir essa campanha inclui a exibição desse logotipo azul que vocês estão vendo em diversos produtos no mercado incluindo embalagem de leite e roupa íntima imagina comprar roupa íntima com o logozinho lá do dia H do dia H aliás H porque H porque em sueco é a palavra roger traffic que significa tráfego pela mão direita então por isso o dia H inclusive até para aculturar as pessoas teve um concurso musical na televisão sobre canções que falariam sobre essa mudança então nunca descreveu músicas sobre a mudança e quem ganhou vocês podem até ir lá no YouTube vocês conseguem colocando esse nome ver ouvir essa música a música ganhadora foi da banda The Tell Stars e o nome da música How Dig Till Hogger Svensson que significa mantenha a direita Svensson eu achei que tinha sido Abba podia ser né mas eu acho que não sei 167 não sei se um pouco antes não sei se o Abba já era assim em curiosidade Svenson é um nome bastante comum na Suécia e significa filho de Sven bom como é que eles se prepararam todo o cruzamento do país foi equipado com postes extras e novos sinais de trânsito então com antecedência eles foram lançando esses postes colocando e sinais de trânsito novos foram colocados e cobertos com saco preto para ser retirado somente no dia da mudança é porque tinha que fazer rápido da noite para o dia eles também pintaram todas as faixas novas de trânsito na cor branca e cobriram essas faixas com fita preta e as faixas existentes eram amarelas na época então eles já aproveitaram para mudar para branca cobriram com fita preta para o dia também só arrancar uma fita e cobrir a outra e com o tempo tirando né aproximadamente 350 mil sinais tinham que ser trocados ou removidos durante essa mudança então eles já foram lançando tudo e cobrindo para só fazer a troca de saco preto na noite e com o tempo removendo os outros no dia 3 do 9 de 67 que é o dia H todo o tráfico não essencial teria que ser banido das ruas entre 1 e 6 da manhã para acontecer essa troca aqueles carros que tinham que ficar na rua por serem essenciais ou por algum outro motivo eles teriam que parar exatamente às 4 e 50 aí eles iam mudar cuidadosamente do lado da esquerda para o direito e parar de novo para dar tempo de todo mundo fazer essa troca e eles só poderiam se mover novamente às 5 da manhã então das 4 e 50 todo mundo ia parar fazer a mudança e esperar 5 horas da manhã para todo mundo já começar junto um lado novo isso quem estava na rua cidades grandes tiveram um período maior para essa mudança para dar tempo tem cidades lá como as capitais que chegaram a ficar 24 horas de sábado para domingo para fazer essa mudança e com todo esse planejamento essa mudança ocorreu sem grandes problemas pouquíssimos acidentes foram reportados e até hoje estão nessa mão de direção outros países tiveram outras histórias de mudança por exemplo no ano seguinte 26 de maio de 68 foi a vez da Islândia mudar mas isso já é uma outra história em outro dia a gente conta 26 de maio do ano que vem a gente conta provavelmente a história de como é que a Islândia fez o dia H deles caramba eu fico imaginando o Rio de Janeiro se falar vai mudar a faixa da direita para a esquerda o carioca é capaz de falar assim mas já não é? eu dirijo por qualquer faixa não tem carro eu boto carro mudou eu não sabia que tinha mudado continuou tudo igual aonde tem uma picada ali eu ponho o carro ali e está tudo certo você vai trocar direção de banco como é que a direção de banco não porque a direção nos países que tem essa mão inglesa aí a direção é na direita né mas pelo que eu estava lendo os carros já eram nesse outro lado eles não eram como os carros ingleses eles já eram do outro lado com a direção do lado esquerdo já era a direção do lado que a gente conhece mesmo parece que era isso então isso não aconteceu mas olha que curioso tem mais duas uma foto aqui essas luvas foram vestidas pelos guardinhas no dia da mudança e nos dias seguintes vermelho e verde para orientar visualmente a pessoa qual lado que elas têm que seguir né então já até o uniforme dos guardas já foi preparado eu acho que interessante esse farol que começou a ser vendido antes da mudança ele vinha com esse adesivo e quando você dirige de um lado o farol assim não pode atrapalhar né um farol mais alto não pode atrapalhar o cara que está indo na direção contrária então eles prepararam os faróis e colocaram esse adesivo para não ofender a visão do cara que está no lado errado não retire antes do dia 3 de setembro de 67 até os faróis dos carros já estavam preparados ele faz uma sombra ali para não ir à luz direta né exatamente aí você poderia tirar essa luz essa etiqueta no dia né e por curiosidade está aqui o disco compacto do Tell Stars com a música que ganhou dirija do lado direito Svensson de 1967 deve ser uma pérola cara sensacional põe no YouTube aí que vocês acham que nem a música do Max Verstappen lá que os holandeses fizeram ô meu Deus do céu minha mãe ouviu aquilo lá toda vez que o Max está pilotando ela fica lá Max 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 Super Max 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 é bacana isso meu Deus do céu é uma pérola é uma pérola mas vai lá cara eu vou remeter aqui a um passado não muito distante e bem triste da nossa história no dia 2 de setembro de 1918 aconteceu o incêndio ali no Museu Nacional no Rio de Janeiro essa foto que você mandou aí? isso tem a foto do museu antes e a foto em 1918 acho que não é muito em 1918 não ops perdão falei besteira 2018 até 2018 não depois da primeira guerra mundial não não foi eu anotei errado aqui acabei me distraindo e li do jeito que eu anotei não é 4 anos atrás 2018 só para a gente ter um pouco de referência histórica do que aconteceu o museu ele é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ e é a mais antiga instituição científica do Brasil e até setembro de 2018 ele figurou como um dos maiores museus de história nacional e antropologia das Américas ele é situado no interior do Parque da Quinta da Boa Vista na cidade do Rio de Janeiro e está instalado dentro do Palácio de São Cristóvão para a gente ter uma referência da importância não só do museu como uma instituição mas do local onde ele está o Palácio de São Cristóvão ele serviu de residência a família real portuguesa de 1808 a 1821 abrigou a família imperial brasileira de 1822 a 1889 e sediou a primeira Assembleia Constituinte Republicana nos anos de 1889 até 1891 antes de ser destinado ao uso do museu em 1892 então ele faz parte aí do ele é a casa do museu desde 1892 e o edifício ele é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o IPAM desde 1938 foi fundado por Dom João VI em 6 de junho de 1818 sobre a denominação de museu real e o museu o acervo inicialmente ele era instalado no campo de Santana reunia o acervo legado da antiga casa de história natural popularmente chamada de casa dos pássaros foi criado em 1784 pelo vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza a criação do museu visava atender os interesses de promoção do progresso socioeconômico do país através da difusão e da educação da cultura e da ciência ainda no século 19 ele se notabilizou como o mais importante museu do seu gênero na América do Sul foi incorporado à Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1946 o museu ele abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens englobando alguns dos mais relevantes registros da memória brasileira no campo das ciências naturais e antropológicas bem como amplos e diversificados conjuntos de itens provenientes de diversas regiões do planeta ou produzidos por povos e civilizações antigas em 2018 no ano do bicentenário do museu após anos seguidos de cortes no orçamento de manutenção ele tinha um orçamento de manutenção aí na casa dos 500 mil reais por ano e em 2018 ele recebeu menos de 50 mil reais para fazer manutenção e ele foi se deteriorando a edificação já apresentava sinais visíveis de má conservação como paredes descascadas e fios elétricos expostos e acabou que o que era inevitável aconteceu em 2 de setembro de 2018 após o encerramento do horário de visitação um incêndio de grandes proporções atingiu todos os três andares do prédio do museu nacional os bombeiros foram acionados às 19h30 chegando rapidamente ao local às 21h o fogo já se encontrava fora de controle e até às 21h30 coleções inteiras haviam sido destruídas pelo fogo estima-se que cerca de 90% do acervo do museu foi queimado e perdido você vê entre os descasos um joga para o outro e joga para o outro ninguém é responsável por nada e aí não instala detector combate incêndio compartimento nada disso pois é e a segurança disso de se levar os principais itens para dentro de um lugar que é imune a fogo essas coisas uma proteção extra fora a própria proteção do prédio que é um prédio tombado é um patrimônio triste demais entre os itens que foram perdidos ali cara a gente tem a Luzia que é o antigo fóssil humano é o mais antigo fóssil humano encontrado no Brasil esse crânio é de uma mulher foi datado de 11 mil anos atrás e ele destaca-se por ser o fóssil mais antigo da América foi perdido também o dinossauro Maxacalissaurus proveniente de Minas Gerais ele é conhecido como dinoprata um animal herbívoro da família dos titanossauros ele foi o primeiro dinossauro de grande porte montado para exposição em nosso país você tem uma noção todo o trabalho desde a escavação até a montagem do fóssil durou 10 anos nossa tudo perdido tudo perdido e um monte de outras coisas tem aquelas aquelas cabecinhas mumificadas você já viu aquelas cabeças aquela cabeça reduzida isso é produzida pelo xiuar de jivar os jivar os povos da Amazônica Equatoriana nessa mumificação eles retiravam os ossos do crânio e faziam a pele encolher permitindo que se mantivesse a fisionomia e os cabelos dos indivíduos mumificados cara muito louco também foi perdido essas cabeças e um acervo de milhões de exemplares de insetos mamíferos artes e artefatos greco-romanos coleção do Egito antigo objetos da nossa cultura indígena tudo 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 então aí na semana que a gente está da reinauguração do do Museu de Piranga que dobrou o tamanho eles escavaram fizeram uma modernização fantástica ali no museu que ia para o mesmo caminho né Marcelo ia pegar fogo e a gente ia perder uma grande parte aí da história da independência do Brasil e dessa dessa desse período aí do império né que conta toda essa história a gente ia acabar perdendo então sorte que fizeram isso daí vai inaugurar dia 7 de setembro 200 anos da independência escavar por baixo a entrada das pessoas dos visitantes vai ser por baixo vai ter cafeteria restaurante parece que vai ser escadas rolantes né escadas rolantes pontes novas né o jardim aí fica uma parte de de você ter exposições centro de convenções essas coisas eles fizeram uma estrutura muito bacana como um museu tem que ser o museu tem que ser interativo acho que ele não pode também se manter como aquele lugar que você vai e olha olha e vai embora né se você puder viver essa estrutura do museu é muito bacana também sim com certeza aí até para deixar uma notícia bacana né em finalzinho do ano passado né pouco mais de três anos depois do incêndio especificamente no dia 12 de novembro de 2021 eles começaram a reconstrução do museu nacional a previsão é que ele vai estar totalmente reaberto no primeiro semestre de 2027 27 vamos ver 5 anos o museu de Ipiranga que ficou fechado se não me engano nove anos desde 2013 até agora mas essa reforma começou nos últimos três na verdade né é acho que tinha que fazer todo tinha que fazer o projeto também captação de verba acho que tudo isso demora né mas a reforma mesmo né botar a mão na massa foram esses três anos aí exatamente vamos ver eu quero ir lá ver como é que ficou e eles também nesse período aí que ele ficou sem a reforma tinha também eles tiveram que fazer uma logística para tirar o acervo que estava lá dentro né então parece que eles tem sete localidades aonde aonde eles foram colocando aí os acervos as peças do acervo é uma grande logística né tudo demora né cara tem esculturas tem pedaços da estrutura que são afrescos e coisas assim e os caras tiveram que de uma forma ou de outra proteger recuperar resgatar levar para outro lugar né sim eu estou louco para ver a inauguração do quadro lá né que está lá na parede lá da independência gigantesco né e recuperaram fizeram a restauração completa ali daquele quadro né pois é é eu estou louco para ver cara isso daí deve estar eu já gostava de ir fui várias vezes agora deve estar um espetáculo não aguardar mas vamos ver mais uma história de mudança aqui vou colocar já na tela o que é isso né dia 2 de setembro exatamente hoje só que há 270 anos em 1752 o reino unido e as suas colônias adotam o calendário gregoriano através da lei do calendário de 1750 então o que acontece você tinha um calendário que não estava muito correto né desde a época lá de Júlio César ele já conta essa história e aí o Papa Gregório colocou uma bula papal ali que faz mudar e vira o calendário gregoriano que eu já conto mas os países protestantes eles não adotaram imediatamente isso somente os católicos né os países protestantes acharam que isso ia ser uma uma trama para retornar ao catolicismo então eles aguardaram décadas até menos séculos para acabar adotando esse calendário gregoriano que todo mundo adota hoje né e no caso do Reino Unido especificamente foi justamente em 2 de setembro de 1752 que eles adotaram quando teve essa mudança do calendário teria que remover 11 dias do calendário corrente então quando chegou no dia da mudança no dia 2 do 9 de 1752 o dia seguinte seria o dia 14 de setembro de 1752 teve até rumores que houve protestos aí o pessoal querendo os 11 dias de volta mas isso foi na verdade uma má interpretação de uma pintura que estava mostrando outros detalhes históricos ali e interpretaram isso posteriormente que isso seria uma revolta mas na verdade não teve revolta nenhuma né e o pessoal mudou o calendário aí quase 200 anos depois cento e tantos anos depois do que aconteceu a mudança no resto do mundo católico né bom esse calendário ele foi adotado o calendário gregoriano em 1583 quando a bula papal inter gravíssimas do papa gregório 13 foi publicada justamente para corrigir um erro no calendário juliano que tinha sido adotado na época de Júlio César ali no ano 46 antes de Cristo e por que que ele resolveu mudar isso em 1583 porque havia um erro acumulativo que eu já vou comentar aqui e fazer com que o cálculo do dia de Páscoa estava errado não estava mais correto porque para calcular o dia da Páscoa você sabe que todo ano muda essa data não é uma data fixa por causa do equinócio né exatamente está relacionado com a data do equinócio e da lua cheia posterior então se você não tem um calendário ajustado os dias como é que é o movimento da terra em relação ao sol e a lua você não consegue calcular corretamente o equinócio e por conseguinte a Páscoa né o calendário juliano lá de Júlio César 46 antes de Cristo tinha adotado um ano com 365,25 dias médios né a média era essa né de duração só que isso é um pouco mais longo do que o ideal que seria 265,2422 para se ajustar direitinho as movimentações da terra ao redor do sol isso fazia com que ia se acumulando um erro ia defasando em relação a órbita da terra ao redor do sol o calendário gregoriano ia ser mais preciso ia trazer uma média de 365,2425 então o erro seria bem menor só que para isso para corrigir esses quase 1300 anos aí de defasagem de erro acumulado tinha que apagar 10 dias então na época que houve a adoção do calendário gregoriano o dia 4 de outubro de 1582 foi sucedido pelo dia 15 de outubro de 1582 na época que o Reino Unido adotou já era 10 dias já era 11 dias de defasagem por isso que quando chegou em 1752 quando o Reino Unido adotou finalmente aí tiveram que eliminar 11 dias e não mais 10 aí na foto eu coloco à esquerda a primeira página dessa bula do Papa falando sobre essa nova regra do calendário e à direita uma das primeiras edições impressas lá em Roma desse novo calendário no próprio ano de 1582 rapaz estou pensando aqui a confusão na cabeça do pernambucano rapaz tem que fazer muita conta é depende mas uma data alguém nasceu antes dessa data depois dessa data quantos dias são pera lá deixa eu calcular no gregoriano é tal no justiano é tal e no romano é tal eu não coloquei essa história aqui para não alongar mas durante um bom tempo houve um sistema de data dupla tem documentos tipo certidões de nascimento casamento não sei o que lá onde tinha data nos dois formatos você colocou outro dia isso daí você colocou um documento que tinha as duas datas de quem que era onde? aqui no remute você colocou um documento aí que tinha que tinha as duas datas uma referência ao calendário gregoriano e uma não lembro era o nascimento de algum algum desses cientistas aí de 700 anos quando que mudou o gregoriano? 1582 é era alguma coisa assim a gente tinha o nascimento de alguém ali não sei quem que era se era não esqueci a 20 Michelangelo tinha alguma certidão de nascimento você botou que tinha as duas datas é pode ser eu não lembro não mas teve esse negócio de colocar duas datas nos documentos aí durante um bom tempo nossa senhora que doideira né velho é então outra mudança logística maluca né uma de trânsito outra de calendário né nossa eu tava lendo sobre esse assunto eu quase falei sobre esse ajuste do calendário gregoriano também acabei indo por outro caminho né mas eu cheguei a ver eles tinham lá no romano né o calendário romano que data de 753 AC né eles tinham um ano de 10 meses com 30 ou 31 dias que totalizavam 304 dias e os demais 61 dias coincidiam com o inverno e aí eles não entravam no calendário porque era uma data que não tinha interesse deixa pra lá não deixa rolar né ninguém media o inverno e é legal porque a gente tinha no calendário romano o mês de setembro ele era o sétimo mês do ano outubro oitavo novembro nono dezembro décimo começava em março exatamente começava em março que era março april maio junho quintil sextil setembro outubro novembro dezembro depois rodaram os 10 meses e aí eles tinham que fazer um ajuste como você falou aí todo ano a cada dois anos tinha que fazer um ajuste de datas e tudo pro equinócio bater ali com com o ponto combinante ali do do inverno e do outono né daí veio o Júlio César alterou isso da primavera e do outono né aí Júlio César mudou isso colocou dois meses antes né pra começar o ano daí inclusive janeiro tem esse nome em Rua Radeus Janus que é aquele deus que tem duas faces né uma face voltada pro ano anterior e outra face voltada pro novo ano né e depois até botou o mês né em honra a ele que é Júlio César é Júlio né isso você falou também do Júlio tinha 31 dias e Augusto meu mês também não pode ter menos dias tem que contar a história também depois eu vou falar rapidamente porque que chama-se ano bissexto né tinha que colocar um dia a mais de vez em quando pra dar o 365,25 então a cada quatro anos acumulava um tinha que colocar um e era bissexto porque o ano o dia que dobrava não era o dia final de fevereiro como hoje em dia né que você põe em 28,29 né o dia que dobrava era um dia que era chamado sexto antes de de março né porque eles não davam números assim dia um dia um dia dois dia três e tinham três datas no mês né que era o calendas o idos e o e esqueci o outro né tinham três datas e eles falavam sempre quantos dias faltam pra próxima data é seis de calendas então hoje é de sexto antes de chegar o calendas que é o meio do mês né e o dia que dobrava era um dia festivo lá que era o sexto antes eu esqueci o nome que era o primeiro dia de março né é o sexto antes que era o dia 24 então na verdade era 24 depois era 24 de fevereiro de novo depois 25 então dobrava o sexto antes então porque por isso que chama bissextile né dobrava o sexto antes de março por isso que era bissexto aí era o dia 24 que dobrava né depois com a reforma daí virou colocar um dia a mais em fevereiro né mas depois de contar direitinho essa história isso daí faz parte da evolução do mundo né cara importantíssimo ah eu já vou cair aqui nos aniversariantes Marcelão tem a foto aqui que você mandou né daí você fala tem foto aí que eu mandei mas desse daqui não tem não ah da casa então pode botar é aniversário foi aniversário desse cara foi não vai ser né se ele estivesse vivo na verdade mas nem vivo está essa daí é a casa que morou o Fred Mercury né inclusive no filme tem a plaquinha igual a que você outro dia mostrou do 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 Alan 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 Turing né sim sim Alan Turing é Alan Turing é e inclusive inclusive no filme que saiu recentemente aí do Bohemian Episódio eles mostram uma casa muito parecida com essa que é onde morava o Fred Mercury essa é a casa dele mesmo que em 2016 foi isso daí exatamente em 2016 em memória aí ao 70º aniversário do Fred Mercury ele faria 70 anos em 2016 ele é de 46 a casa onde ele morou ganhou essa placa azul marcando a primeira casa que ele que ele morou quando chegou a Inglaterra quando ele se mudou ali de Zanzibar e foi morar em Felton oeste de Londres em 1964 o Fred Mercury tinha 17 anos inclusive na data de 1º de novembro de 2016 1º de setembro de 2016 o Brian May teve lá na casa e fez um discurso sobre a importância de estabelecer esse marco aí esse marco da história que é onde ele passou porque o Fred Mercury realmente deixou a sua história então está aí Farouk Bulsara aniversário dele e aniversário da placa essa placa aqui tem vários marcos históricos lá da Inglaterra você vê que tem um símbolozinho aqui embaixo isso são todos de uma instituição de uma fundação lá do English Heritage uma espécie de clube e você tem vários castelos casas lugares que tem esse símbolo então se você pagar uma anuidade lá você fica membro e aí você tem acesso a todos esses locais não sei se é com desconto ou se é livre se acaba ficando gratuito eu não sei mas você tem acesso a todos são centenas e centenas pela Inglaterra pelo Reino Unido eu vi o pessoal fazendo essa placa eu peguei um vídeo do pessoal fazendo essa placa é realmente uma instituição e só eles que fazem essas placas é até meio meio artesanal o negócio bacana muito bacana então está aí a nossa homenagem ao aniversário do Fred e o encerramento dessa placa em homenagem aos 70 anos e também um outro cara fez aniversário ontem é o Barry Gibb dos BD's fez 76 anos ontem o nome de batismo dele aí é Barry Alan Crompton Gibb nasceu na cidade de Douglas na ilha de Man é uma ilhota ali no mar da Irlanda no Reino Unido o Barry Gibb ele é um cantor compositor produtor guitarrista britânico que também participou do disco de muita gente produziu muita gente mas ele se tornou famoso aí como um dos membros do BD's ao lado dos seus irmãos gêmeos o Robin e o Maurice em 56 os pais descobriram o talento musical dos filhos e o Barry acabou ganhando a sua guitarra e rapidamente aprendeu a tocar a sua família mudou de Manchester para Brisbane na Austrália e em 57 ele e os seus irmãos formaram os BD's o irmão mais novo deles o Andy que foi o primeiro dos quatro a morrer ele também trabalhou com o grupo ele foi produtor e ele tinha uma vida bastante desregrada aí com álcool e drogas e coisas desse tipo e acabou que os outros dois irmãos também faleceram e o Barry é o único vivo se der a gente consegue mostrar um trechinho da primeira apresentação dos BD's na televisão Marcelo ah sim vamos lá se depois a versão editada ficar muda é porque deu problema de direito autoral a gente teve que tirar mas a gente coloca um link aí para esse vídeo vamos lá prestem atenção nas aberturas e até a próxima Muito legal, hein? Sensacional! Os três abrindo vozes, cara, uns titicos de criança. Eu acabei de cortando, desculpa, eu já tinha clicado aqui, daí você começou a falar, em prestar atenção, e aí não deu mais atenção. Não, eu ia falar exatamente para prestar atenção nessas aberturas de vozes que eles abrem, três vozes ali, essa criançada maluca, não sei o que esses moleques tomam para nascer assim, já desse jeito. É sensacional! Eu não sei se foi no meu fone aqui, mas eu estava estourando um pouco, mas acho que dá para ir buscar esse vídeo aí em alguma biblioteca, eu posso até passar depois o link dele aqui, que é bem legal, é uma instituição da Austrália que cuida dos direitos autorais. Eu não sei se eles têm esse link aí com o YouTube para ir buscar, mas de qualquer maneira as pessoas podem acessar para ver. O vídeo é muito legal, primeiro eles sendo apresentados e tudo, e os dois pequenininhos eram gêmeos, o Morrice e o Robin. Então fica aí o nosso abraço ao Barry Gibb, que é o único que está vivo aí, está fazendo 76 aninhos. Outros aniversariantes aí da semana, do dia, o Kenu Reeves, que também é um cara interessantíssimo, nascido no Líbano, ele é filho de uma performa britânica chamada Patricia Taylor, e de um geólogo sino-americano, meio chinês, meio americano, Samuel Nolan Reeves Jr. O seu nome de batismo foi dado em homenagem ao tio bisavô, e tem o significado poético que o Kenu significa brisa fresca sobre as montanhas. Então é o aniversário do Kenu Reeves, aniversário do... Não pode matar o cachorro dele, que ele vira um bicho. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Todo filme se matou, quem matou o cachorro do cara, ele vira o... E tem muito filme legal dele, tem uns pastelãozão assim, mas ele tem uns filmes bem interessantes, cara. Eu gosto, eu gosto. É um filme legal, né? Então deixa um abraço aqui para o Arnaldo Antunes também, dos Titãs, que está fazendo 62, Vitor Fasano, que está fazendo 64 anos, Billy Preston, que já nos deixou, foi o quinto Beatle, né, tocou piano e teclado ali no último disco dos Beatles e na apresentação memorável que eles fizeram ali nos telhados ali do prédio ali no Abbey Road. Outro cara também que nos deixou e que faria aniversário hoje é o Aldir Blanc, que foi parceiraço ali do... Meu Deus, me foge às vezes as palavras, né, do nosso violonista, deu um branco agora. Caramba, não é o nome dele? Mestre Sala dos Mares, Dois Palavras Pra Cá, De Frente Pro Crime, fugiu aqui o nome dele. Foi parceirão ali, João Bosco, desculpa, deu um gap aqui, me falhou. Outro que faz aniversário dia 2 de setembro, Juliano Gemma, o Paulo Francis, que nos deixou, e esse seria também a semana de aniversário do Michael Jackson. Então tá aí os nossos abraços aos aniversariantes aclamados aí da semana. Parabéns. E aí, mais alguma história? Não, agora tá na hora das nossas Remult News, pra quem não conhece ainda, é a nossa fonte confiável de notícias inverídicas. E a gente vai ver umas notícias muito quentes aqui pra todo mundo. Vê Maria, então vamos lá. Podemos começar? Vamos, hoje vai sem trilha de fundo, né? Sem trilha de fundo, depois na edição. Então vamos lá. Remult News, sua fonte confiável de notícias inverídicas. O publicitário e empresário brasileiro Roberto Medina, mentor do Rock in Rio, fez 75 anos essa semana no dia 21 do 8. Pra comemorar, ele anunciou que pretende realizar um festival de música nos moldes dos grandes festivais que acontecerá ainda esse ano no município de Petrolina, às margens do Rio São Francisco. O festival, denominado Shot in Rio, será um evento pra homenagear os 110 anos de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Já está prevista uma edição do Shot in Rio, no Cairo, às margens do Rio Nilo, e também na Índia, às margens do Rio Ganges. Os laboratórios Stark acabam de lançar um remédio que consegue exterminar metade de todos os vírus e bactérias nocivos do corpo de uma pessoa. Segundo o cientista-chefe do laboratório, o Dr. Jarvis, o remédio faz efeito em um estalar de dedos. Ele será comercializado com o nome de solução Thanos. Esta semana foi descoberto na região das Perdizes, em São Paulo, um fóssil de uma árvore de mais de 300 mil anos. Esse fóssil vai gerar muitas informações para o estudo de civilizações antigas. Porém, o fato mais impressionante são as inscrições feitas no caule da árvore, que remetem a uma língua extinta que originou o hebraico antigo. Ao fazer a leitura da direita para a esquerda, como é feito no hebraico, pode-se identificar a frase Kinkala Karam Kalabili, que significa o coqueiro não tem mundial. Acredita-se que isso é algum tipo de provocação de tribos rivais. A cidade paulista de São Bernardo do Campo é a primeira a receber uma frota de táxis composta por carros autônomos. Porém, após receberem a atualização de software de número 13, seu módulo de inteligência artificial foi corrompido e os carros entraram em greve, exigindo não serem mais autônomos, mas sim registrados em carteira. No mundo inteiro só se fala da tecnologia 5D para recursos de cinema. Depois da tecnologia 3D, onde as imagens saltam da tela, da experiência do 4D, onde o público tem experiências sensoriais, como vento, tremores e fumaças, agora já é possível imergir numa experiência 5D, onde o público é exposto a sensações de desconforto e conforto extremo, simulações de frio, calor, vertigem, entre outros. Em Portugal, uma sessão do cinema a 180 graus com mais de 400 pessoas foram carbonizadas por engano. Arqueólogos descobrem uma caverna com inscrições da Idade da Pedra perto da cidade de Salvador, Bahia. As inscrições estavam debaixo de uma pilha de seixos. Linguistas ainda tentam decifrar os dizeres, mas ao que tudo indica eles narram o nascimento de uma criança. Cientistas calculam que as inscrições tenham sido afeitas há 10 mil anos atrás. Sua autoria é desconhecida, porém elas se encontram na caverna denominada como Toca do Raul. E é isso. Sensacional! Toca do Raul. Tá bom. Então esse foi o seu remute à edição de número 24. Muito obrigado a todos. Não percam os cortes aí quem não conseguiu acompanhar o programa todo que hoje acho que bateu o recorde, né? Estamos a 1h23 no ar. E a gente vai colocar a edição editada durante a semana e os cortezinhos aí que vocês estão acostumados. Abraço, bom final de semana, bom descanso e bom início de semana da independência. Tchau, gente. Um abraço a todos. Nos vemos sexta-feira que vem. Até lá.